E aí pessoal, TecOn, eu me chamo Diogo, trabalho com marketing digital já há bastante tempo, com campanhas online, com e-commerce, com dropshipping, com tráfego pago, com tráfego orgânico, já trabalhei um pouco em todas essas áreas e queria comentar um pouco com vocês sobre venda online, você que está pesquisando sobre isso, querendo aprender mais sobre como funciona, você provavelmente já viu outros vídeos na frente, já viu outros conteúdos e de fato existe muita coisa para pesquisar nesse sentido e a internet é uma ferramenta muito poderosa de venda, vocês com certeza já sabem disso e hoje eu vou falar um pouco sobre como funciona essa teoria de vendas online, tanto para infoprodutos, produtos que são puramente digitais, quanto para produtos físicos, ou seja, aqueles produtos que você vende e você tem que entregar para o cliente, alguma coisa física como um perfume, um computador. Hoje na internet existem basicamente duas formas de você fazer a venda, uma delas é orgânica e a outra é paga e como funciona isso? Hoje vocês vão ouvir falar muito, vocês pesquisando por aí e mesmo aqueles gurus mais antigos na internet vão comentar que uma das formas mais eficientes, mais eficazes para você fazer suas vendas é através de uma estrutura online e isso é verdade, mas o que acontece sobre essa estrutura? Essa estrutura, embora no passado já tenha sido ainda um pouco mais fácil de se consolidar e criar uma autoridade num determinado segmento, hoje não estou dizendo que, querendo colocar obstáculos, nem dizer que é impossível, que vocês não vão conseguir, mas não é uma coisa que se faça da noite para o dia e muitas vezes pode passar essa impressão quando você escuta as pessoas falarem de uma forma bem empolgada sobre como que pode ocorrer as vendas utilizando essa ideia de estrutura. E o que é uma estrutura? Uma estrutura é desde um YouTube, um canal forte no YouTube, até uma conta com muito engajamento no Twitter, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn ou outras interfaces que existem, existem hoje muitas interfaces, interfaces que oferecem também a possibilidade de impulsionamento, de anúncios e essas interfaces, como é que elas funcionam organicamente? Todo mundo conhece, por exemplo, que o Facebook há um tempo atrás era uma interface que organicamente funcionava muito bem, você às vezes postava um link, postava uma coisa para uma página que tivesse 2 mil seguidores e pelo menos 10% daqueles seguidores daquela página viam esse conteúdo, então uma página que tinha 2 mil seguidores, com certeza você postava alguma coisa, umas 200 pessoas interagiam e mais umas 300, 400 pelo menos viam aquele conteúdo e de uns tempos para cá houve diversos cortes no alcance orgânico, tanto para impulsionar o tráfego pago por parte das interfaces, mas também pela grande concorrência que começou a surgir, você pensa assim, no momento quando tinham menos canais, você tinha menos concorrência e menos conteúdo para disputar a atenção das pessoas, acredita que vai surgindo muita gente, os canais são gratuitos, é gratuito para você abrir um canal, essa concorrência ela vai se tornando mais forte, então o que acontece, o que a gente vê hoje no tráfego orgânico é uma disputa muito forte, mas não quer dizer que seja impossível, o Facebook por exemplo, ele está muito dependente de você impulsionar, porque se você pensar que hoje o alcance de uma página às vezes está variando entre 1% a 3% de toda a audiência, salvo algumas páginas que conseguem ter um grande engajamento através de posts muito apelativos conteúdos ou conteúdos com informações muito fortes, então é sempre válido dizer que a qualidade é tudo no tráfego orgânico, é claro que se você tiver uma qualidade muito incrível, um conteúdo único, muito diferente que ninguém tenha, você vai se destacar com aquilo e vai conseguir criar uma estrutura orgânica forte para a venda. Uma forma forte de vender é e foi durante muito tempo o YouTube, então assim como eu estou criando esse vídeo aqui falando sobre esse assunto, é você criar uma estrutura no YouTube para vender um determinado produto e com diversos vídeos organicamente crescendo essa estrutura para depois indicar links para a sua audiência chegar nesses links e eventualmente fazer até uma compra, é uma grande possibilidade. Antes de comentar mais a fundo sobre quais são essas possibilidades de montar a sua própria estrutura, é importante dizer que seja você quer fazer uma estrutura ou quer trabalhar em cima do tráfego pago, você vai precisar de um nicho, vai precisar de um segmento e esse segmento é interessante que seja um segmento que você goste de trabalhar, que você saiba sobre o assunto, que você tenha bastante conhecimento, para você poder estar acrescentando conteúdos relevantes e qualidade que vão engajar o seu público. Então, ao mesmo tempo que é importante criar conteúdos para que você goste, nas áreas que te atraiam, para você conseguir engajamento, é importante notar que para conseguir esse engajamento e para vender online, ou seja, para ganhar dinheiro na internet, tem alguns públicos que são, tem alguns nichos que são conhecidos por serem nichos mais rentáveis, ou seja, eles são um nicho que atraem mais a atenção das pessoas pela simples natureza das pessoas estarem buscando mais. Então, eu tenho dicas aqui, mesmo no meu canal, de como você pode pesquisar utilizando ferramentas do Trend no mercado livre, por exemplo, ver quais produtos que as pessoas estão prestando mais atenção em um determinado momento, mas isso se eu for falar de produto físico, quais produtos que estão vendendo mais, que tem uma demanda mais constante, tem muitos produtos físicos que vendem o tempo inteiro, a gente sabe que várias áreas aí da moda, da cosmética, são muito fortes, da tecnologia cada vez maior. E na parte digital, hoje, quais são assuntos que são muito interessantes? E é por isso que eu estou com a tela do Hotmart aqui, para mostrar para vocês o mercado. Vamos entrar aqui, deixa eu entrar na minha conta. Eu gostaria de mostrar para vocês o mercado de afiliados, algumas possibilidades dentro desse mercado de infoprodutos, que são produtos digitais, quais são nichos que hoje o pessoal comenta muito e os gurus mesmo frequentemente falam. O primeiro é como ganhar dinheiro, todo mundo fala sobre isso, é um nicho que atrai muita atenção e dentro de como ganhar dinheiro você tem subdivisões do que a pessoa pode estar fazendo para ganhar dinheiro, sendo que uma das coisas mais procuradas é justamente o tráfego pago ao marketing digital, porque ele está crescendo cada vez mais forte. Então, eu vou colocar aqui o mercado do... para vocês observarem aqui no mercado do Hotmart. Um segundo nicho muito interessante é a área da saúde, e a gente sempre vai lidar com problemas que a gente pode estar resolvendo para o usuário, dores que esses usuários tenham, seja problemas de saúde, problemas sexuais também são muito rentáveis, porque a pessoa em geral quer resolver aquele problema de qualquer forma e vai fazer tudo para conseguir aquilo. Qualquer coisa na área da saúde é bem interessante, desde que seja uma demanda constante. Então, olha só, e-books de alimentação caseira, alimentação saudável. Aqui a gente está vendo alguns produtos, vocês... Deixa eu só explicar como é que funciona aqui o Hotmart para você que nunca viu. Isso aqui é um mercado de produtos digitais, onde você pode vender produtos de produtores ou se afiliar a eles e vender para os produtores e ganhar uma comissão em cima. Então, ou eu faço um curso, faço o meu e-book de dieta saudável, ou um e-book de como a pessoa pode vencer a ejaculação precoce, ou alguma coisa nesse sentido, e eu crio aqui e eu ofereço esse e-book e passo a vender esse meu e-book, eu vou prospectar esse e-book para vender e para ganhar afiliados para vender para mim, ou eu posso me afiliar a um produto que já exista. Isso, às vezes, é uma área interessante, se você nunca trabalhou com isso, ou se você está começando do zero, porque você pode partir de coisas, produtos que já são quentes, aí você pode clicar aqui em mais quente, por exemplo, ele já vai mostrar para vocês produtos aí que passaram de 150 grados, ou seja, são produtos que venderam de fato muito no mercado de afiliação, no Hotmart. E muitas vezes são produtos interessantes para você iniciar, porque são produtos que você sabe que já vendeu, que já venderam bastante. Esse Hot Leads aqui que tem em cima é bem interessante porque ele garante a sua comissão. Mais à frente, no próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo técnico mostrando como criar uma campanha de tráfego pago para promover, na prática mesmo, sem esse assunto tão teórico, um produto aí do zero, mesmo que você não tenha um conhecimento aí em marketing digital. Vou mostrar para vocês como fazer isso do zero. Então, isso já me leva à segunda etapa do nosso assunto. Eu disse para vocês que tinha duas formas de vender online, tanto organicamente, criando canais, postando sites, blogs, redes sociais, falando sobre um determinado conteúdo, sobre um determinado nicho, e sendo consistente, criando conteúdo de qualidade, até você ter bastante visitas e conseguir botar links ali para vender dentro dos canais orgânicos. Isso é uma ferramenta muito poderosa que podem vender, fazer com que você venda sem gastar com investimento de tráfego. Mas você, na verdade, já gastou antes. Você gastou o seu tempo, você investiu. Então, é quase que uma ilusão você pensar que você não teve investimento. Você tem investimento, só que é um investimento mais a longo prazo e, principalmente, em termos de YouTube, ele funciona muito. Vale muito a pena vocês perseguirem isso, porque, a longo prazo, ele é muito interessante e tem diversas ferramentas que você pode estar usando para otimizar seus conteúdos e fazer eles atingirem mais pessoas. Mas lembre-se que, no tráfego orgânico, aquele que vai chegar de graça para você, além de... Essa estrutura tem a ver também com construir uma lista de e-mails, você tem que fazer ofertas, oferecer e-books, oferecer produtos gratuitos, iscas para os seus clientes, iscas digitais, porque esses clientes vão pegar essas iscas e, através dessa lista de e-mails, você também consegue vender, porque você vai ficar fazendo o remarketing dessas listas. Então, se você nunca não construiu isso tudo, tem uma forma de iniciar agora, iniciar imediatamente com o tráfego pago. O que é o tráfego pago? Você pode iniciar uma página no Facebook ou você pode começar com o Google Ads também, fazer o experimento com o Google Ads, pegar um produto desses que já vende bastante e começar a investir em tráfego para poder vender a comissão. O que acontece? Se o dinheiro que você gastou para vender esse produto for menor do que o lucro que você tem quando você vende, parabéns, você vai começar a ter lucro. E é bem possível, tem muitas pessoas que conseguem lucro hoje com o tráfego pago. É claro que não é uma coisa tão constante do ponto de vista, porque você depende de inúmeros fatores para vender. Então, para você atingir uma estabilidade com esse tipo de venda, não é que não seja possível, é totalmente possível. Mas é claro que você está sujeito a diversas nuances, inclusive o seu produtor parar de fornecer aquele produto por algum motivo e você está dependente de um produto que não é exatamente seu, é um produto de um outro produtor. Então, o que acontece? Aqui, em produtos mais quentes, se você vai fazer uma campanha de tráfego pago, o que eu recomendaria? Se vocês procurarem um nicho que vocês gostem, por exemplo, aqui tem produtos muito interessantes, olha, esse Lead Lovers, muita gente utiliza uma ferramenta de marketing brilhante. Então, se você utiliza marketing pesado com seus clientes, você poderia estar anunciando esse curso, e você já trabalha com a área de marketing, fazendo post nesse sentido, poderia estar anunciando esse curso. curso, tem diversos cursos aqui que são super interessantes. Esse fórmula negócio online aqui é de um cara que é super conhecido aí, se não me engano, Alex Vargas. Ele é um curso completo de tráfego que permite você se afiliar a ele também e vender para ele. Então, para quem está começando a vender tráfego para outras pessoas, vender um curso sobre tráfego, seria muito interessante, porque você está atuando em uma área onde você está oferecendo a possibilidade de um usuário começar a aprender com um curso que você já sabe que ele é bom. Esse cara aqui, por exemplo, tem autoridade na área dele, ele construiu a estrutura dele, obviamente, para conseguir vender. Hoje em dia, com certeza, ele até deve, ele investe bastante. Porque essas pessoas constroem uma estrutura online, não quer dizer que eles param de investir em tráfego pago, né? Quando o cara tem uma estrutura muito grande, ele tem até mais grana, mais investimento ainda para fazer mais dinheiro ainda, utilizando o tráfego pago e fazer o que chamam de escalar. Então, na internet, você tem a possibilidade de escalar o seu negócio. O que é isso? É você investir um real e isso põe que para cada um real que você investiu, você ganhou dois. Então, você vai começar a investir dois e para cada dois que você ganhar, você vai investir quatro. Aí, por que não você botar dez? E, às vezes, você consegue escalar, porque o dez que você investe passa a ser cinquenta em vez de ser vinte. Então, na internet, isso é muito possível, por isso que é um negócio muito interessante. Outra área que realmente vende bastante, se você pesquisar produtos de qualidade na área de investimentos, profissionais que sabem mexer bem com investimentos, as pessoas estão sempre querendo saber como rentabilizar melhor o dinheiro delas, como fazer valer melhor o dinheiro delas. Então, tem cursos bem interessantes aqui, inclusive esse aqui, seria bem interessante vocês começarem a vender como afiliado e que oferecem uma comissão interessante para o afiliado. Eu mesmo vou fazer um experimento com um desses cursos aqui e começar a vender no tráfego pago. Então, vários cursos aqui são muito interessantes para vocês venderem no tráfego pago, pessoal. Eu vou, sem me alongar muito mais, esse é um vídeo, mas para passar um panorama de como é que funciona essa área, são muitos assuntos e tenho certeza que vocês ficarem com dúvidas, deixem aí nos comentários que eu vou ajudando sempre, respondendo. E deixem sugestões também sobre o que vocês querem saber, o que vocês querem ouvir no próximo vídeo. Eu vou criar para vocês aqui, na sequência, eu vou criar uma campanha de tráfego direto utilizando um produto que eu vou recomendar. Você realmente vai sair do zero, não conhece nada e quer já começar a fazer um experimento, já aprender um pouco de tráfego, porque com o tráfego pago, são estratégias que você vai aprender a dominar a criação de campanhas para vender qualquer produto. Não só esses que eu estou mostrando, mas eventualmente um outro produto, um que você cria, um que você descubra que pode ter uma grande demanda. Você vai poder utilizar essas ferramentas que são muito poderosas para fazer a venda desses produtos. Então, essas dicas que eu deixo hoje para quem quer estudar, quem quer começar a vender online, pesquisa bastante, pesquisa sobre os nichos, quais áreas vocês gostariam de estar falando, foca num segmento, um nicho, vale a pena. Vai trabalhando numa estrutura própria, mesmo que você coloque um vídeo por semana num canal, entendeu? Se conseguir colocar mais vídeos, coloca mais. Você conversa falando sobre aquele tema, né? Por exemplo, se você gosta de arte, escolhe esse tema, fala tudo sobre arte e depois de um tempo, fornecendo conteúdo sobre escolas, sobre pintura, sobre materiais interessantes, sobre os melhores tipos de tela. Com certeza, você vai poder vender produtos também relacionados a essa área. E, claro, se você construir uma audiência segmentar, aquela audiência gosta muito de como você aborda aquelas questões, a sua chance de vender eventualmente para elas é muito grande. E é basicamente assim que os gurus fazem, que o pessoal do marketing trabalha, criam blogs, criam canais, criam sites e vão falando, postando conteúdos, conteúdos sobre esses temas selecionados e engajando a audiência e, eventualmente, vão estar vendendo produtos ali dentro. É claro que você só querer vender, só começar de início e querer vender no tráfego orgânico é quase impossível. Embora tenha algumas estratégias legais, tem um pessoal que cria canais no Instagram e rapidamente já começa a vender, tem umas possibilidades nesse sentido, mas eu não recomendaria ficar tão empolgado com isso, porque é difícil ter um retorno muito forte assim, né? E se você não estiver trabalhando, utilizando alguma ferramenta de automação, você vai realmente ter que ralar muito até conseguir chegar no mesmo nível de um tráfego pago que você poderia iniciar agora mesmo. E lembrem, para fazer uma venda utilizando o tráfego orgânico, você tem que ter milhões de acessos no blog, milhares de acessos, né? De views, de vídeos, de seja lá qual plataforma você está postando, você precisa de uma audiência muito grande para conseguir fazer essas vendas. É claro que se estiver bem segmentado em conteúdo de qualidade, bem trabalhado, você vai precisar de menos audiência. Então, essas são as dicas de hoje. Galera, deixe aí os seus comentários. O que vocês querem ouvir na próxima? Fique atento aí, porque eu já estou postando na sequência desse vídeo, um vídeo mostrando como fazer um tráfego pago, como criar, na prática mesmo, aqui, sem enrolação, vou mostrar o jeito mais simples de você começar agora do zero mesmo. Se você nunca viu isso, como começar do zero e já começar a vender na internet, fazer sua primeira venda. É bem empolgante quando você consegue fazer e com certeza você vai ficar querendo mais e é um caminho sem volta. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.